Enormes geleiras, montanhas impressionantes e planícies habitadas por animais selvagens. O mundo é vasto e espetacular. Identificar todas as incríveis obras da Mãe Natureza pode ser uma jornada para a vida toda, mas acreditamos que essas paisagens extraordinárias e maravilhas inspiradoras, que vão do Arizona à Antártica, merecem um lugar especial na sua lista de viagens. Bem-vindo à Rota Inexplorada! Então, sem enrolação vamos para a maravilha natural da Venezuela, o Salto Ângel ou Cataratas Ângel. Com seus impressionantes 979 metros de altura, é a cachoeira mais alta do mundo. Ao chegar, você será envolvido pela imponência dessa obra-prima da natureza. Sinta a brisa fresca enquanto admira a queda d'água. Para chegar lá, inicie sua jornada com voos locais até Canaima. De lá, siga para o rio Churum em uma emocionante viagem de barco, seguida por uma breve caminhada até o ponto de observação. A época do ano recomendada para a viagem é entre maio e dezembro, período chuvoso, o que aumenta o volume dos rios e o deixa apropriado para a navegação. Essa experiência única oferece uma visão privilegiada do Salto Ângel, garantindo memórias inesquecíveis. Próxima parada é a Calçada dos Gigantes. Localizada na base de penhascos íngremes na costa nordeste da Irlanda, esta maravilha natural é uma formação rochosa que realmente parece ter sido esculpida por gigantes. As colunas de basalto, dispostas em um padrão hexagonal de favo de mel, parecem geométricas demais para terem sido moldadas pela natureza. Essa maravilha levou incríveis 60 milhões de anos para se formar, através do movimento das placas tectônicas, fluxos de lava e a ação erosiva. Ao explorar as trilhas no topo dos penhascos, os visitantes são presenteados com vistas deslumbrantes das rochas. Para uma experiência mais próxima, uma escadaria desce até o nível do mar, proporcionando uma perspectiva única das colunas de trampolim. Para chegar a esse local, sugerimos voos para a cidade Belfast na Irlanda, seguidos por uma curta viagem de carro até a costa dos Gigantes. A melhor época para visitar é durante a primavera e o verão, quando as condições climáticas são mais favoráveis. Antes de mergulharmos na próxima aventura, gostaria de pedir um pequeno favor. Se estiverem gostando do conteúdo e querem mais vídeos assim, não se esqueçam de deixar o seu like. É uma maneira simples, mas que faz toda a diferença para o canal. E se ainda não são inscritos, aproveitem para se inscrever agora para não perderem nenhum conteúdo futuro. Agora, vamos explorar a costa de Napali, que define o noroeste de Kauaní, Havaí. Com penhascos elevando-se a 1.200 metros sobre as águas cintilantes do Pacífico, este destino icônico oferece belíssimas praias e enseadas secretas. Como o terreno é acidentado, dificulta um pouco para chegar, tornando acessível apenas por trilhas, passeios de caiaque ou helicóptero, proporcionando panoramas fenomenais em todas as direções. Apesar de sua fama por aparecer em filmes como Jurassic Park e Piratas do Caribe, a beleza deste trecho costeiro tem encantado as telas por anos. A melhor época para visitar é durante os meses de clima ameno, oferecendo condições ideais para atividades ao ar livre. O incrível Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, chama a atenção de alpinistas de todos os níveis, desde aqueles super experientes até os que estão começando e estão dispostos a pagar um bom dinheiro a guias profissionais para completar a escalada com sucesso. Embora outras montanhas de 8 mil metros, como o K2, sejam bem mais difíceis de escalar, o Everest ainda tem seus próprios perigos, como sentir mal-estar com a altitude, o tempo e o vento. Na base do Everest, os guias locais conhecidos como Sherpas e os alpinistas se esforçam muito para se preparar para a viagem até o topo. Se você está pensando em encarar essa aventura, é bom considerar não só os desafios, mas também as paisagens incríveis que esperam por você lá em cima. A melhor época para essa jornada costuma ser na primavera, quando o clima é mais amigável. Para chegar lá, primeiro é necessário pegar um voo ou helicóptero até Lukla, cidade no nordeste do Nepal. Depois, precisa fazer uma trilha de 9 dias, 130 quilômetros, para chegar até o acampamento base do Everest, porém para chegar até o acampamento, o investimento é cerca de 4 mil dólares com quase tudo incluso. E o último de hoje é a Pedra do Púlpito. Pode parecer um cenário inventado de um filme medieval, mas ela existe mesmo, sem dúvida, um dos lugares mais lindos da Noruega. Esse ponto turístico está localizado no sudoeste do país, oferecendo vistas incríveis do encantador Licef Jordan. Moldado pelas forças glaciais da última era glacial, esse penhasco se eleva 604 metros acima do entorno, proporcionando uma visão ampla de águas profundas e escuras, além de paisagens dramáticas. Para os viajantes que desejam explorar esse cenário, o acesso à Pedra do Púlpito é feito por meio de uma trilha, garantindo uma caminhada tão fascinante quanto o destino final. Recomendo fortemente visitar durante os meses de maio a setembro, quando as condições climáticas são mais amenas, permitindo uma experiência mais agradável. Uma vez lá em cima, a atmosfera tranquila e as vistas proporcionam o cenário perfeito para atividades como piqueniques com vista para o fiorde ou simplesmente absorver a beleza natural ao redor. Além disso, há a opção de fazer passeios de barco no Licef Jordan. Essas foram algumas das maravilhas que exploramos hoje, espero que tenham se inspirado a embarcar nessa aventura única. Se você gostou do vídeo, compartilha com amigos que adoram viagens. Quero saber qual é a sua maravilha natural favorita ou se já teve a oportunidade de visitar alguma das que mencionei. Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E se você tem alguma sugestão de destino para futuros vídeos, também estou super aberto a ideias. Até o próximo destino!